O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia Subiu a montanha e sentou-se Numerosas multidões aproximaram-se dele Levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou O povo ficou admirado quando viu os mudos falando Os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando E glorificaram o Deus de Israel Jesus chamou os seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão Porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer Não quero mandá-los embora com fome Para que não desmaiem pelo caminho Os discípulos disseram Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão Jesus perguntou Quantos pães tendes? Eles responderam Sete e alguns peixinhos E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão Depois pegou os sete pães e os peixes Deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos E os discípulos às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E encheram sete cestos com pedaços que sobraram Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Estamos no tempo do advento E neste tempo nós somos chamados A exercitar o desejo Isto é A nossa oração deve ser feita Nós devemos fazer Pedir a Deus que nos conceda a graça De desejá-lo Ora, nós estamos nos preparando para a chegada do Senhor Nós tínhamos já falado isso No início, desde domingo O tempo do advento se caracteriza Tanto pela preparação Para a chegada Da segunda vinda de Cristo Como também A partir do dia 17 É uma preparação Para a chegada de Jesus No Natal Então é sempre uma preparação Para a chegada De nosso Senhor Ora Imagina o que é você saber Que alguém está chegando Que uma pessoa querida Está chegando E você não se prepara Esse mês Esses meses De dezembro Janeiro São meses em que De alguma maneira As famílias Se preparam Para a chegada De pessoas Que vem nos visitar Ou a quem nós vamos visitar Pois bem Imagine O que é Você saber Que alguém vem visitar você E você não se importa Você não se prepara Então isso é sinal De desleixo De falta de amor Quando nós amamos alguém Nós nos preparamos Para a sua chegada Pois bem Jesus está chegando E a pergunta é Você está se preparando Qual é Quais são Os seus propósitos Que você está fazendo Por meio dos quais Você suplica a Deus A graça De se preparar Para a vinda dele Porque se você Meu santinho Estiver vivendo O tempo do advento Da mesma maneira Que você vive O tempo comum Isso não demonstra Uma predisposição Para acolher Jesus Então você precisa Com pequenos gestos Mas generosos Se preparar Então Uma oração a mais Uma pequena penitência Sei lá Eu espero que você Seja generoso Mas digamos Que você Que o seu gesto De preparação É Você que sempre Acorda Por exemplo Exemplo Às 5 e 15 Da manhã Você diz Durante o tempo Do advento Eu irei acordar Às 5 da manhã Eu darei 15 minutos A Deus Em que eu irei Acrescentar 15 minutos Na Na minha oração Pode ser Desde que isso Seja O melhor Que você Possa Oferecer A Deus Mas você Faz alguma Coisa Para Predispor O seu coração A acolher Jesus Então o tempo Do advento Então Este tempo De uma Santa expectativa Nós precisamos Nos preparar Para acolher Jesus No catecismo É uma passagem É um número Que eu já falei Aqui várias vezes Para vocês Espero que vocês Saibam de cor Catecismo Número 27 Catecismo Da igreja católica Número 27 Que está escrito lá O desejo De Deus O desejar Deus O desejo De Deus Está inscrito No coração Do homem Já que o homem Foi feito Por Deus E para Deus E Deus Não cessa De atraí-lo A si E somente Em Deus O homem Há de encontrar A verdade E a felicidade Que não cessa De procurar Então Deus Colocou No nosso coração Um desejo De amá-lo Um desejo De encontrá-lo E Deus Nos atrai E somente Nele Nós iremos Encontrar A verdade A felicidade Que nós Tanto desejamos Só que o mundo Pode fazer Com que nós Nos esqueçamos De que nós Fomos feitos Por Deus E para Deus E outros desejos Podem abafar Este desejo Primordial Que existe No nosso coração Então nós Precisamos Atiçar Este desejo Nós precisamos Reavivar Como alguém Que atiça As brasas Não sei se vocês Os meus coroinhas Sabem o que é isso Quando eles estão Preparando O fogo Para o turíbulo Às vezes Eu passo Vejo ali É o carvão Querendo apagar E eu com muito jeito Eu digo Assopra Assopra esse carvão Que eu Que eu quero Incandescente Eu quero a brasa Viva Para que Quando jogar O incenso O perfume Se expanda Então eu quero a brasa Viva Então precisa Atiçar Mexer o carvão Assoprar Para que ele Se reacenda Pois bem Nós precisamos Então Pedir a Deus Que sopre As brasas Quase apagadas No nosso coração Para que o desejo Dele Se reavive Em nós E a primeira leitura De hoje Exatamente isso Deus está Assoprando As brasas Do nosso coração Deus está ali Tentando Atiçar Para que nós Novamente Voltemos a desejar As coisas Do alto Ele diz assim Isaías Capítulo 25 Naquele dia O Senhor O Senhor dos Exércitos Dará neste monte Para todos os povos Um banquete De ricas Iguarias Regado com vinho puro Servido de pratos Deliciosos E dos mais Finos vinhos Isto é Deus está falando aqui A respeito do céu E ele usa E ele usa Imagens humanas Para falar Como o céu Será bom Então ele diz aqui Ele usa As imagens De comida Então vai ter ali Um grande banquete Com ricas Iguarias O vinho puro Pratos deliciosos E os mais Finos vinhos Quando a gente Convida alguém Para uma festa A gente faz isso Olha Vem Eu vou fazer Aquele prato Aí você diz Sei lá Você vai fazer Aí você diz Os pratos De que aquela Pessoa gosta Se aquela pessoa For Inclinada A comida Se for Uma pessoa Inclinada Aos doces Você diz Olha Eu vou fazer Aquela sobremesa De que você Tanto gosta Vem Você quer Atrair Aquela pessoa Se for Uma criança Você diz Vai ter Pula-pula Vai ter Vários brinquedos E os olhos Da criança Brilham Que você Quer Atrair O desejo Daquela criança Para que ela Venha A festa E você diz Como será bom É isso O que Deus Está fazendo Ele está Dizendo para nós Como o céu Será bom Para quebrar O nosso encanto E sedução Enganosa Que nós temos Pelo mundo Então Deus diz O que Vai ser um banquete Maravilhoso Mas Deus Mas Deus continua Ele diz Lá Eu vou Remover A ponta Da cadeia Que ligava Todos os povos E a teia Que tinha Envolvido Todas as nações Lá Vocês serão Livres Não haverá Escravidão Não haverá Teia Que nos Que nos Pede Não terá Cadeia O Senhor Deus Eliminará Para sempre A morte Isto é No céu Ninguém mais Morrerá Nós viveremos Para sempre Mas não basta Dizer que nós Viveremos para sempre E infelizes Então Deus completa Diz Olha O Senhor Deus Eliminará Para sempre A morte E enxugará As lágrimas E acabará Com a desonra Do seu povo Lá ninguém Será triste Nós viveremos Para sempre E viveremos Felizes Percebe Tudo isso São imagens Humanas Para falar Daquela felicidade Divina Que Deus Tem preparado Para nós Então Deus Espera que nós Desejemos O céu Que nós Desejemos A nossa Salvação Que nós Desejemos As moradas Eternas Então por isso Que o tempo Do advento É o tempo Em que nós Nos exercitamos No desejo Então peça a Deus Aqui Nesta missa Você que acompanha Pelas redes sociais Peça com simplicidade Mas verdade Meu Deus Ensina-me A te desejar Mais do que eu desejo As coisas Deste mundo Tira Senhor As ilusões Ensina-me Senhor Que só Tu me farás Feliz Lembra? O desejo de Deus Está inscrito No coração do homem Já que o homem Foi feito por Deus E para Deus E Deus não cessa De atraí-lo a si E somente em Deus O homem Há de encontrar A verdade E a felicidade Que não cessa De procurar Dá-me Senhor Esta sabedoria Para que eu creia Para que eu veja Que somente Tu Me darás A verdadeira felicidade Mas para isso Meus santos Para que nós Tenhamos esta sabedoria De que somente Deus Me fará Verdadeiramente feliz Para que isso Seja claro Em mim E eu possa então Desejá-lo Com todas as As fibras Do meu coração É importante Que eu compreenda Que este mundo E a felicidade Que ele me apresenta É imperfeito Este mundo Ele é limitado Para que eu Deseje A frase É essa Para que eu Deseje Deus De verdade Eu preciso De alguma maneira Estar Insatisfeito Precisa Existir Uma santa Insatisfação Em nós Para que nós Desejemos o céu O saciado Não deseja Nada Uma pessoa Que Comeu Uma torta De chocolate Com sorvete De creme Ela não E você Depois oferece A ela Mais um Depois que ela Comeu Um grande Pedaço De torta De chocolate Com várias Bolas De sorvete De creme Com calda De chocolate Quente E você Depois que ela Come tudo isso Você oferece A ela Uma fatia De bolo De chocolate Ela diz Ah Eu estou cheio Eu estou cheia Eu não aguento Mais Porque ela Está saciada Então para que eu Deseje Eu não posso Estar saciado Então Qual é a Consequência Prática Para que eu Deseje o céu Eu não posso Estar saciado Com as Coisas da terra Então É bom É espiritualmente Positivo Embora Existencialmente Doloroso Que eu experimente Que este mundo Não me completa É espiritualmente Positivo Embora Existencialmente Doloroso É bom Que de alguma Maneira Eu chore Eu experimente A pobreza Deste mundo Que não me Completa Perfeitamente É espiritualmente Positivo Embora Existencialmente Doloroso É importante Que você Mulher casada Experimente Que o seu marido Ele não é o céu Para você Que você Homem casado Experimente Que a sua esposa Não é tudo Aquilo que você Desejava Porque meu santo Tudo aquilo Que você desejava Mesmo que não soubesse É o céu Fomos feitos Por ele E para ele Quando Deus Nos criou Deus nos deu Um coração Do tamanho dele E somente Nele Nós iremos Encontrar A verdade E a felicidade Que nós Almejamos Que nós Não cessamos De procurar Então é importante Que nós Mas isso Repito É bom que fique Bem claro Isso não faz Do católico Uma pessoa Deprimida Melancólica Triste Não Ele vai Viver Entre as coisas Que passam Mas ele vai Querer abraçar As que não Passam Ele vai Experimentar Aquilo Aquilo Que de lícito O mundo Oferece Sabendo Que felicidade Perfeita Somente Em Deus Ele Terá Então isso Quando esta sabedoria Está presente Nele Ele está Então meus santos Preparado Para buscar Deus Cada vez Mais É por isso Que a Sagrada Escritura Diz assim Uma passagem Às vezes um pouco De difícil Compreensão A quem tem Será dado Será dado Ainda mais A quem não tem Será tirado Até aquilo Que lhe julga Ter Isto é Uma pessoa Que busca Deus Que ela tem Deus no coração Ela busca Cada vez Mais Porque ela sabe Que de Deus Ela necessita Mas uma pessoa Que acha Que de Deus Não precisa Não o busca E acabará Perdendo Até aquele pouco Que ela julgava A ter Nós Imagine aqui Se você Se você Sabe Que você Que este mundo É caduco Que este mundo É decadente O que O que significa Dizer Que este mundo É caduco Que Ele caminha Para um fim Ele Ele não se sustenta A si mesmo Ele é decadente Ele é limitado Ele é imperfeito Ele é indigente Ele é pobre Você vai então Buscar Deus Cada vez mais Você vai dizer assim Eu vou colocar A minha esperança Eu vou fundar A minha vida Naquilo que Verdadeiramente Importa E aí Quando você Isso faz Deus vai Cumulando o seu coração Cada vez mais Com a presença Dele No Magnificat Nossa Senhora Diz assim Que Deus Cumulou De bens Os pobres E despediu Os ricos De mãos vazias Isto é Quem se sabia Pobre Recebeu De Deus Quem se achava Rico Ficou De mãos vazias Quem se sabia Pobre A Deus Procurava Veja o Evangelho De hoje Diz aqui Que Jesus Foi para as margens Da Galileia Subiu A montanha Numerosas Multidões Se aproximaram Dele Levando consigo Coxos Aleijados Cegos Mudos E muitos Outros Doentes Então Os colocaram Aos pés De Jesus Quem procurava Jesus Historicamente Falando Quem era a grande Maioria Que procurava Jesus Aqueles que não Tinha esperança Neste mundo Historicamente Felicidade Quem buscava Jesus Eram os Frustrados Deste mundo Aqueles que não Tinham esperança De encontrar Neste mundo Felicidade É isso Que nós Precisamos Pegar para nós Isto é Que Deus Tire do nosso Coração Toda sedução De idolatria Que Deus Tire do nosso Coração Toda ilusão De encontrar Neste mundo Felicidade Perfeita E aí nós Seremos Sábios Que Deus Coloque Na nossa Inteligência E no nosso Coração De que Ele É a comida De que Temos fome E este mundo Não tem Existe Uma fome Em nós Que este mundo Não tem De uma comida Que este mundo Não tem E é Deus Ora Se você está Consciente Diz assim Padre Eu tenho Uma fome De felicidade Mas este mundo Não tem Esta felicidade De que eu Tenho fome Quando você Compreende isso Você já tem O início Da sabedoria Você já está Dando passos Nesta realidade De que Só Deus Pode saciar O seu coração De que o seu coração Foi feito Por Deus E para Deus E somente Em Deus O seu coração Vai encontrar A felicidade De que ele Tanto deseja Então peça A Deus A graça Senhor Que eu te deseje Cada vez mais Que eu não me engane Com as riquezas Do mundo Que talvez Você tenha Que eu não me engane Com a felicidade Que a juventude Oferece Ela é caduca Ela passa Que eu não me engane Com o conforto E os prazeres Que eu posso Experimentar Neste mundo Um dia Eu irei Enjoar De todos eles Um dia Esses prazeres Ou eu me tornarei Incapaz De desfrutá-los Porque a velhice Quem já não encontrou Aqui uma pessoa idosa A quem você Vem com um bolo gostoso Ou uma fruta E a pessoa diz Ah Eu já não sinto mais O gosto De antigamente É verdade Que quando a gente Envelhece As papilas gustativas Envelhecem também Isto é A nossa capacidade De desfrutar Passa Envelhece Então nós já Não temos mais Aquele vigor Quem já Que não encontrou Uma pessoa Já com mais idade E você diz Ah você sente vontade De conhecer tal lugar Ah quando eu era novo Eu até queria Eu agora Depois de velho Não tenho nem mais vontade De conhecer tal lugar O jovem diz Ah eu quero ir Para tal lugar Eu quero conhecer tal lugar A gente envelhece E aquilo que antes Nos atraía Já não nos atrai mais Mas quando existe O desejo de Deus No nosso coração Quanto mais o tempo passa Mais a vontade aumenta Santa Teresa Dávila Quanto mais o tempo passava Mas ela dizia Meu Deus Morro Por que não morro De uma vez Eu vivo Sem viver em ti Eu quero viver em ti São Francisco Que desejava Este encontro com Deus E que ele fosse O quanto antes São Paulo Que jamais envelhecido Cansado Com o seu corpo Ao quebrado E dizia Que para mim É infinitamente melhor Partir Para estar com Cristo Então meus santos Peçamos a Deus Neste tempo do advento Esta graça Que nós Ao sabermos Que o Senhor vem Que nós então Nos antecipemos Em esperá-lo Que nós nos antecipemos Em pedir Que ele aumente Cada vez mais Este desejo No nosso coração Meu Deus Me dá esse desejo De estar contigo E eu tenho certeza Meus santos Que se esse desejo Estiver vivo Nos nossos corações O nosso advento Será maravilhoso Porque nós iremos Nos preparar Porque a liturgia E com isso Já vou terminando A liturgia Não faz de contas Isto é De verdade Nós estamos Nos preparando Para o encontro Com o nosso Senhor Este encontro Que poderá se dar Por ocasião Da minha morte Este encontro Que poderá se dar Se Jesus Retornar Durante a minha vida Se ele retornar Enquanto eu estiver vivo Ou Quando Jesus Se fizer presente Na noite Do Natal Mas para que ele Mas para que isso Seja um encontro Eu preciso Me preparar Para acolhê-lo Santo Exúper Terri No livro O Pequeno Príncipe Diz assim Se vens As quatro Desde as três Eu me ponho A te esperar Então Façamos isso Peçamos a Jesus Que ele nos dê A graça De nós nos colocarmos Em preparação Com as nossas orações Alguma penitência Uma leitura espiritual O nosso texto Um acordar mais cedo Para rezar Para rezar Ou dormir mais tarde Porque estou rezando Mas é uma preparação Vivendo Essas quatro semanas Tão curtinho O tempo do advento Vivendo Essas quatro semanas Nessa expectativa Pedindo a Jesus Que ele nos conceda A graça De desejá-lo Com todo o nosso coração Com toda a nossa alma E com todo o nosso entendimento Pois só assim Desejando-o desta maneira Poderemos Acolhê-lo E amá-lo Com todo o nosso coração Com toda a nossa alma E com todo o nosso entendimento Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E com todo o nosso coração